MÚSICA Para você ligado na Globo, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio. Empolgado o torcedor, tá, hein? Vai começar o jogo. MÚSICA Descarregando o Esporte Clube Internacional! Descarregando o Esporte Clube Internacional! Em jogo, para você ligado na Globo, um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Agora apertou e tocou a bola para fora. Vitor Cuesta. Boledo. A virada dessa vez foi boa. Olha que boa a troca de passes. A ideia é boa. A execução também. Esse costume bateu para o gol. Olha ele aí. Bora o gol! Gol! Do Juventude! Do Juventude! Dr. Billy, do Juventude! Do Juventude! Do Juventude! Do Juventude! Do Juventude! Aa Economia! 1 a 0 no comecinho do jogo Vai se expor um pouquinho mais Vai tentar até empurrado pela torcida Buscar o gol de empate nesse início Mas vai dar o contra-ataque Edenilson Abriu o espaço, mandou a pancada Pode até acrescar o chute Bateu para o gol Hââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ ficou de frente pode bater vai levando o time para o cabo de ataque tenta mais uma vez uma bola esticada cruzamento para a área limpou bateu para o gol do juventude mandou para o fundo do gol esse é o risco né quando você avança o time como tem que avançar deixar o time bem bem junto a hora que o adversário consegue escapar você fica sujeito a um contra-ataque o patrick rodinei mais uma bola esticada bola esticada e ele bota na frente e dá para bater no gol cruzamento feito o João Paulo e dá até para bater no gol prendeu belo drible deu uma gingada linda ali para cima o jogo está tenso não consegue chegar no campo de ataque criar chance de gol porque abusa justamente dessa ligação direta está saltando o meio de campo aí dificulta para os atacantes a bola ele bate bem na bola mas errou o alvo e agora termina o primeiro tempo E aí bola em jogo para você ligado na Globo começa o segundo tempo o e aí o e aí o o o o Breno. Thiago Gagliardo. Foi para a jogada e conseguiu fazer um corte. E Denilson. Moisés resolveu virar o jogo. Faz o cruzamento para a área. Cabeçada! Cabeceia para fora! Aplausos. 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 Não passou tão bem assim. Patrick. Boa bola virada. Da Alessandro. Foi boa bola, hein? Ô Kleber, sabe o que eu tô mais gostando dos treinadores? Eles estão com mais coragem de ganhar do que com medo de perder. Isso é essencial pra uma partida ser bem jogada. Rodrigo Lindoso. Fazendo o lançamento do lado direito. Bola foi boa. Ele de novo. Ele marcou só o tiro de meta. E nem pense aí em casa pra gritar. E o VAR! E o VAR! Jogada de escanteio. Não tem VAR. Se a bola desviou e alguém fica na conta de débito da arbitragem. Perdeu a bola. Da Alessandro. Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte. E o juiz pega a falta. Tentou e não conseguiu fazer o passe. E o árbitro apita. Fim de jogo! É o jornal da Globo que vai chegar daqui a pouco na programação. E oi? Tentou.